Olá, bom dia gente, nós vamos iniciar aqui a gravação das nossas músicas e como sempre quando a gente começa, a gente começa com Alô Bom Dia, então vamos lá? Alô, bom dia, como vai você? Um olhar em amigo, claro, sorriso, uma pedra de mão E a gente, sim, sabe comigo, que não se sente feliz e sai a cantar uma leve canção Bom dia, nada custa o nosso coração poder fazer feliz ao nosso irmão Dizer sempre o bom dia de todo o coração Alô, bom dia, irmão Alô, bom dia, como vai você? Um olhar em amigo, claro, sorriso, uma pedra de mão E a gente, sim, sabe comigo, que não se sente feliz e sai a cantar uma leve canção Saber dar um bom dia, cheio de vontade Dizer bom dia com sinceridade É dar sempre o melhor do nosso coração Alô, bom dia, irmão Alô, bom dia, como vai você? Um olhar em amigo, claro, sorriso, uma pedra de mão E a gente, sim, sabe comigo, que se sente feliz e sai a cantar uma leve canção Bom dia, que se sente feliz e sai a cantar uma leve canção Anjo do céu Um anjo do céu Que trouxe pra mim, que é a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Vem, ó meu bem, não me chora em mim, que eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não me chora em mim, que eu vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Que me escolheu Vem, ó meu bem, não me chora em mim, que eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não me chora em mim, que eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não me chora em mim, que eu vou cantar pra você E essa aqui, todo mundo gosta, hein? É Herdeiros do Futuro, ok? A vida é uma grande amiga da gente Nos dá tudo de graça pra viver Suicel, Luzia Vem, ó meu bem, não me chora em mim, que eu vou cantar pra você E o seu, ó meu bem, não me chora em mim, que eu vou cantar pra você Será que no futuro haverá flores Será que os reis vão estar no mar Será que os arco-íris terão cores Os passarinhos vão poder voar Será que a terra vai seguir nos dando O fruto, a colho, o cal e a raiz Será que ainda vai nos encontrando Um jeito bom da gente ser feliz Vamos ter que cuidar Vem deste país Vamos ter que cuidar Vem deste país Será que procura ver a flores Será que os peixes vão estar no mar Será que os arco-íris terão cores Os passarinhos vão poder voar Será que a terra vai seguir nos dando O fruto, a colho, o cal e a raiz Será que a vida acaba encontrando Um jeito bom da gente ser feliz Vamos ter que cuidar Vem deste país Vamos ter que cuidar Vem deste país Nós vamos com o meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Comigo vai Tão forte brilha o sol E a chuva cai Tão forte brilha o sol O amor tão grande assim Só ele tem por mim Virei até o fim Virei até o fim Virei até o fim Meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Virei até o fim que tem por mim irei até o fim meu Deus é bom pra mim meu Deus é bom pra mim comigo vai tão forte e fria o sol e um cacho vagar o amor tão grande assim só ele tem por mim irei até o fim meu Deus é bom pra mim se eu fosse um elefante com a minha tromba louvaria o Senhor se eu fosse um grande urso polar com a minha barriga eu iria louvar se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar louvaria o Senhor sem parar de nadar mas nem elefante nem urso e nem peixinho eu sou mas eu sou quem eu sou tenho um coração um grande sorriso e uma linda canção se Deus me fez assim assim vou louvar se eu fosse um elefante se eu fosse um elefante com a minha tromba mas nem um elefante nem urso e nem peixinho eu sou mas eu sou quem eu sou tenho um coração um grande sorriso e uma linda canção se Deus me fez assim assim vou louvar OLGAR LIE Vai BEBE HAVE LIEmusic Leve haver Um lugar dentro do teu coração Onde a paz teve mais que uma lembrança A luz lá atrás já nem se consegue mais Cantar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo Deixar o pranto dos homens Se fazer irmão, estendendo a mão Só o amor muda o que já se fez E a força da paz mudará todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você é capaz de soltar a sua voz Pelo ar como peste de criança Deve então começar Que outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que este canto Lave o pranto do mundo pra trazer perdão Dividindo o pranto dos homens Dividindo o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz mudará todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida Quando a dor e a dor e a dor Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé Pra manter a fé nos sonhos dos que ainda vem A lição pro futuro Vem na alma e do coração Pra buscar a paz Não olhar pra trás Com o amor Se você começar Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que este canto Lave o pranto do mundo pra trazer perdão Dividindo o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz mudará todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Build the world Make it a better place For you and for me At the end I'm gonna embrace That I'm gonna die If you can't have more than me then Make it a better place For you and for me Bom dia Queridos pais da Escola de Pais da Fraternidade Paulo de Tarso Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos hoje e sempre Agradeço ao Milton Baruel pelo convite Ele me pediu para que eu falasse sobre o pensamento Muitos que militam na doutrina espírita não se interessam pelos fenômenos da alma Ou espírito encarnado Ou do espírito desencarnado Chega mesmo a desprezá-los por falta de conhecimento Por não compreendê-los Ou seja, por comodismo também Preferem ver o espiritismo como uma religião Onde as pessoas se acomodam Muitas vezes criando dogmas, mitos E se não tomarmos cuidado Criando modismo e inventando coisas A finalidade básica da doutrina espírita É a renovação do homem Através de sua mudança interior Que muitas vezes chamamos de reforma íntima Procurando evangelizar-se Elevando os pensamentos e os sentimentos Se aperfeiçoando, mudando suas condições vibratórias Para a sua evolução Estamos fazendo a nossa reforma íntima Ou a reforma interior A doutrina com seus ensinamentos de ética e moral Ela quer um homem cristão simples Com respeito às desigualdades Consso de suas responsabilidades Incorporando e cooperando para um mundo melhor É a religião que a doutrina espírita quer É unir o criador com a criatura Convivência de modo arejado Ensinando que somos espíritos imortais Aberta a horizonte infindo E carregando a fé racional e inabalável Que tenhamos em Jesus O modelo de simplicidade De amor incondicional E muito respeito às diferenças A doutrina espírita vem nos mostrar O amor e a verdade com liberdade Ela é moderna E traz em suas bases A ciência, filosofia e religião Que precisamos preservar Para que possamos evoluir em nossos entendimentos Foi solicitado que eu falasse nesta manhã Sobre o pensamento Sua importância Sua força Seus mistérios E sua evolução Porém o tempo é curto E como disse Descartes O pensamento é atributo essencial do espírito E o espírito é o princípio inteligente do universo Onde nós vamos verificar na questão do 23 do livro dos espíritos O espírito é independente da matéria Que é o corpo físico Mas é necessária a união do espírito e da matéria Para se ter a inteligência É pelo pensamento Que o homem goza de uma liberdade sem limites Porque o pensamento não conhece entraves Ou seja, obstáculos Pode-se impedir a sua manifestação Mas não aniquilá-lo Isso nós vamos ver na pergunta 833 do livro dos espíritos O homem é responsável pelo seu pensamento Só Deus pode conhecê-lo Condená-lo ou absorvê-lo Segundo a sua justiça Também na pergunta 834 do livro dos espíritos A consciência é um pensamento íntimo Que pertence ao homem Como todos os outros pensamentos Vejamos, então, sobre o pensamento Sabemos que o nosso corpo físico e a nossa mente necessitam de alimentos De oxigênio, de água, do clima E suprir outras necessidades para viver e sobreviver No entanto, a parte mais importante em nossas vidas São os alimentos para a nossa alma encarnada Ou espírito quando desencarnado São os nossos pensamentos Somos espíritos eternos Usando um corpo que é perecível Estamos sempre esquecendo disso Os nossos atos e atitudes são os tesouros que temos E ficarão como herança E levaremos para o mundo espiritual Vivemos muito preocupados com coisas e bens materiais E esquecemos de enriquecer o nosso espírito ou alma Que é a única herança que levamos após o desencarne Com pensamentos sadios, positivos, amorosos, simples e iluminados Somos corpo, mente e espírito Que estamos de passagem por esse mundo material Que pode ser bom ou ruim, dependendo de nós Vivemos em um mundo atual Como estamos acostumados E vivendo em acordo com os pensamentos de algumas pessoas Bem intencionadas E também de pessoas má intencionadas Vivemos atualmente Sobre a ditadura dos meios de comunicação Que estão nos conduzindo para onde eles querem Se discordamos, somos mal compreendidos Nos tachos de atrasados Estamos por fora do assunto Temos ideias ultrapassadas e etc Estão nos impondo gostos E criando em nós hábitos e costumes Que muitas vezes estão em desacordo com o que pensamos Mas falta-nos coragem para reagirmos Não temos coragem para enfrentar e a resistir a esses males Esse é o quarto poder Esse é o quarto poder representado pelos meios de comunicação Que estão fazendo o que querem conosco Estamos nos sentindo impotentes diante da realidade dos fatos Tendo como exemplo o momento atual Isso está bem claro no livro dos espíritos Onde Kardec pergunta aos espíritos Qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal Os espíritos já nos alertavam a esse respeito E eles responderam Conhece a ti mesmo Essa frase é atribuída ao filósofo grego Sócrates Que viveu 400 anos antes de Cristo Mas ela já existia escrito no portal dos templos de Défros Em homenagem ao deus Apolo Deus da luz, da profecia e da verdade E ainda cumprimentava Conhecendo a ti mesmo Conhecerás o universo E aos deuses E o que procuras Não achar dentro de ti Não acharás em lugar nenhum E Jesus nos ensinou resumindo tudo isso Conhecereis a verdade E ela vos libertará Hoje estamos vivendo Confuso com tanta informação Que não sabemos mais o que é certo Ou o que é errado Estamos virando massa de manobra E conforme os ensinamentos da nossa doutrina Através dos estudos E dos trabalhos Conseguiremos saber Distinguir O que é lógico e coerente Onde adquirimos liberdade Para exercitar o nosso livre-arbítrio Só podemos exercer o nosso livre-arbítrio Se tivermos liberdade de pensamentos E conhecimentos Para agirmos de acordo com a nossa consciência Parece fácil Mas lutamos muito com o nosso interior Que traz resquício de outras existências Através de nossos defeitos De ética e de moral A nossa luta maior Em nossa curta existência Aqui na Terra É contra as nossas imperfeições E aos vícios que adquirimos Devido a imitação Moda Gostos e costumes Incluindo os preconceitos Que trazemos E muitas vezes Não sabemos O porquê deles Por isso Estamos lutando Contra os nossos Vícios E defeitos Que podem ser eliminados Dependendo da nossa Força de vontade E fortaleza espiritual Porém A nossa luta maior É com os defeitos Que trazemos Ou adquirimos Nesta Ou em outras existências E que são fáceis De serem mudados Ou eliminados Por esses elementos Arraigados em nosso espírito Ou alma Através dos nossos pensamentos Os pais de todos Esses defeitos Arraigados aos pensamentos São O orgulho E seus filhotes Arrogância Ambição Insociabilidade Superestimação E maledicência O egoísmo Com a inveja Egocentrismo Avareza E impiedade Exclusivimos E autopiedade E a vaidade Com seus melindres Exibicionismo Personalismo E a medida Que vamos eliminando Os nossos Vícios E defeitos Vamos adquirindo Ou já trazemos De outras vidas Virtudes De acordo Com a nossa evolução Tais como Sensibilidade Desprendimento Humildade Intuição E outros Todas essas virtudes Trazem comportamentos Construtivos Como a mansuetude A colaboração Compartilhamento Generosidade Aceitação Simpatia Abnegação E compreensão Podemos observar Que todos os Vícios E defeitos E as virtudes São frutos De nossos pensamentos Tudo isso Também depende Da nossa evolução Espiritual Se somos atrasados Espiritualmente Somos muito Instintivo Grosseiro E agressivo Se nascemos Espírito mais Evoluído Somos mais Racionais Botando Para As virtudes Temos que entender Que a carne Gera a carne Ou seja O corpo físico E o espírito Gera o espírito E que não conhecemos A sua origem Que é um mistério E os nossos pensamentos Como funciona O que é que traz Para nós Vamos ver Alguns pensamentos Conforme O filósofo Espírita Leão Deni Onde ele diz Que somos O que pensamos Pois somos Um livro Oculto Que traz Escrito As vozes Interiores E do além Que fazem As nossas Metamorfose Ou mudanças O pensamento É criador Atua principalmente Em nós Gerando palavras Ações Junto com a vontade O pensamento É temível Porque seus efeitos São poderosos O pensamento Tem o poder De dissipar As sombras Do caminho Resolver Os enigmas Da vida E traçar A direção Para a humanidade É a chama Do pensamento Que aquece As almas E ilumina Os desertos De nossa existência Muitas vezes Os pensamentos Trazem para o seu ator Sofrimento Privação De liberdade Ou pode trazer Satisfação íntima Uma dilatação Ou elevação Do seu ser Como exemplo Temos Jesus Gandhi Mandela Como modelos Positivos Mas temos também Hitler Mussolini E outros criminosos De guerra Que trouxeram A morte A destruição Junto com seus seguidores De seus pensamentos De ambição Ódio E poder A alma Percorre Seu caminho Cercada De atmosfera Brilhante Outurva Pelas criações De seus pensamentos Deixamos De ver As coisas divinas Com os olhos Da alma Porque deixamos De crer E de amar O homem Só tem valor Só é grande Pelo seu pensamento Por eles Suas obras Se irradiam E se perpetuam Através dos séculos Em qualquer Atividade social Tanto no mundo Visível Ou invisível A ação do pensamento É soberana Não é a menor A ação do pensamento Em nós mesmos Pois pode Modificar A nossa natureza Íntima Se os nossos pensamentos Podem ser inspirados Por maus Desejos Paixão Ciúmes Ódio Como por bom Pensamento De bondade Justiça E perdão E as imagens Que criamos Acumulam-se Em nosso corpo Fluído E recobre-se De trevas Mas temos Através do pensamento O poder De fazer A luz Ou a sombra Depende De nós E de nossa vontade Mas qualquer E mais quase sempre Os nossos pensamentos Passam de um Para outro Assunto Porque falta Nos conhecimento E firmeza De propósito Raras vezes Pensamos Por nós mesmos Refletindo Quase sempre Os pensamentos Incoerentes Do meio Que vivemos Poucos homens Sabem viver Do próprio pensamento Não aproveita O reservatório De inspiração Que cada um Traz consigo E a maior Parte dos seres Ignoram Esse manancial Que é A intuição Se faz necessário Aprender A fiscalizar Os nossos pensamentos Discipliná-los E dar-lhes Uma direção Determinada Com fim Nobre E digno Dizemos Que a alma Oculta Profundezas Onde o pensamento Raras vezes Desce Guardando No íntimo De cada ser Somos muitas vezes Como o mar Com sua superfície agitada Mas logo abaixo Temos regiões Inacessíveis A tempestades Aí nessa região Dormem as potências Ocultas Que esperam Nosso chamamento Para emergirem E aparecerem O chamamento Raras vezes Se faz ouvir E o homem Agita-se Em sua indigência Sem descobrir Os tesouros Que nele Repousam O organismo Material O nosso corpo Físico Não é o princípio Da vida E das faculdades É ao contrário O seu limite Pois ele envelhece Adoece E morre O cérebro É um simples Instrumento Que serve ao espírito Para registrar As suas sensações Boas Ou más A noção Do bem E do mal Gravadas No fundo Das nossas Consciências São provas Evidentes De nossa Origem espiritual Que ignoramos Que pode julgar Coisas do espírito Só o espírito Pode julgar Coisas Do espírito E isso Conforme o seu grau De evolução Precisamos tomar cuidado Quando para justificar Nossos erros Dizemos que a carne É fraca Porém Podemos dizer Que a carne Não pensa Quem pensa É o espírito Que habita em nós Que precisa ser forte E alimentado Por bons pensamentos Portanto O nosso pensamento Tem tanta força Quanto ao nosso corpo físico Ou mais Para ser feliz Ou infeliz Só depende Dos nossos pensamentos Pensemos nisso Você sabe Que o nosso pensamento Emite cores Mostrando as condições Do espírito Mostra a sua condição Através Da sua aura Emitido pelo corpo físico Reflete o seu estado Mental Emitindo cores Vista por médios Videntes As cores Claras Azul Verde Demonstram Tranquilidade E equilíbrio As cores Fortes Como o vermelho Significa Agressividade Raiva As cores Mais escuras Significam Perturbação Doenças E perto Do desencarno O que falamos aqui É uma pequena Explanação Sobre o espírito E suas condições No momento E agora Vamos falar um pouco Da autoanálise Onde vamos encontrar Em nossa casa mental Que é um edifício De três andares Ou de três pavimentos Onde temos Um andar inferior Ou subconsciente Ali estão depositados As nossas experiências Do passado E podem ser boas Ou más No andar intermediário Ou consciente É igual ao nosso presente Que é um presente Só de estarmos vivos No andar superior O superconsciente Onde reside Os nossos ideais E aspirações Que se projetam No futuro Das nossas realizações Essa E mais informações Encontramos no livro No Mundo Maior De André Luiz Nesse edifício Estão os problemas Ou soluções Para as nossas Dificuldades espirituais Que são alimentadas Pelos nossos pensamentos Nós carregamos Nossas experiências espirituais Através do tempo E ao concluir Esse bate-papo A doutrina espírita Nos ensina Que ela é sempre Racional Avessa Aos Misticismo Que através Dos nossos pensamentos Podemos plantar Qualquer coisa Porém Existe também Um alerta Da condição Que a colheita Será Obrigatória Nesta Ou em outras Futuras existências Por isso Devemos saber Usar bem Os nossos pensamentos Pois o pensamento É uma ferramenta Que o Espírito Usa Para fazer Coisas boas Ou más Depende Só de nós Que a paz Do nosso Mestre Jesus Esteja entre nós Hoje E sempre Bom dia a todos E obrigado Pela oportunidade Tchau Tchau